Gabriel, vamos mostrar um pouco, o Borim vai mostrar um pouco de fotos das corridas de kart na Praça Fernando Abdi em São Gabriel. Tinha competições de kart de corrida, era muita equipe aqui mesmo, vou mostrar essas fotos aqui, eram as pessoas, o comercial lá atrás, o pessoal participava das corridas de kart na Praça Fernando Abdi. Eram os kartzinhos de competição, para vocês terem uma ideia, era impressionante, era o público que ia participar lá, da participação, aqui o Borim aqui num kartzinho, aqui uma equipe trabalhando aqui na Praça Fernando Abdi, vocês podem ver lá o clube comercial, eram as corridas de kart. Interessante de todo, vocês podem ver aqui, kartzinho, no capacete do piloto lá, era Solar e Som, o Borim tinha uma danceteria de baladas, de festas jovens, era muito incrível o sucesso, aí o Borim patrocinava a Solar e Sink Dance Discoteca, vocês podem ver que ali tem um adesivozinho da Solar e Sink, aí o Borim na época era barbudo, que participava também das corridas de kartzinho aqui na Praça Fernando Abdi. Aqui, aqui ó, pode ver ó, vocês podem ver aqui ó, no capacete do kart, Solar e Solares, era onde que vocês podiam imaginar, aqui ó, não sei se vocês podem ver também apagado um pouco, Solar e Solares patrocinava tudo aqui em São Gabriel, lá tá os carrinhos, os kartzinho participando aqui em São Gabriel das corridas. Aqui ó, a equipe aqui ó, a equipe aqui embaixo, olha nos capacetes de Solar e Som. Pra vocês terem uma ideia aqui ó, aqui tá um piloto que ganhou na corrida, e aqui aparece Solar e Som, que era patrocinava, patrocinava esse evento. Olha aí, o capacete Solar e Som, era uma impressionante, vocês podem ver ali ó, descartezinho na praça, tudo com adesivo da Solar e Sink Dance Discoteca do Borim, que era o show na época, nas baladas aqui de São Gabriel. É ok. Inscreva-se no canal, Borim. Em São Gabriel, agora o Borim vai mostrar umas fotos antigas das corridas de kart em São Gabriel, realizadas, realizava-se várias etapas de campeonato gaúcho de kart em São Gabriel. Nessas fotografias, o Borim vai mostrar a equipe toda aqui, equipes que vinham de várias cidades gaúchas, e da região aqui de Rosário, Alegrete, Dom Pedrito, Livramento, Santa Maria, enfim, do Uruguai e da Argentina. Essas competições eram muito valorizadas pelas equipes de profissionais muito grandes, que eram um pessoal que andava muito bem de kart. Aqui também o kartzinho na Praça Fernando Apt, fazendo o trajeto da corrida de kart. Patrocinada pela Solar e Sink Dance Discoteca no Capacete. Vocês podem ver que está sempre um patrocínio, era da Solar e Sink Dance Discoteca, que tinha a balada nos fins de semana aqui em São Gabriel. Também era do Borim a danceteria Solar e Sink Dance Discoteca. Nessa fotografia aqui que eu vou mostrar para vocês, na Praça Fernando Apt, ali tinha o Mercado King, que hoje é nacional. Esse Mercado King é muito antigo, do lado as Casas Pernambucana, aqui em São Gabriel. Aqui mesmo, a competição do campeão, numa primeira etapa ali, ganhou, não me recordo que cidade foi, ou foi do Uruguai, parece que foi do Uruguai que ganhou. E aqui era patrocinado pela Solar e Sink Dance Discoteca, que era uma danceteria que tinha com as maiores baladas fim de semana, que na véspera da Corrida de Karte teve uma maior festa para os pilotos que chegavam de várias cidades para participar da Corrida de Karte em São Gabriel. Aqui vocês podem ver que no capacete dos pilotos tinha solares som. Era na época. Aqui de novo, é isso aí galera. Aqui tem mais uma foto. Lembrando os velhos tempos, né? Que tinha as corridas de Karte aqui em São Gabriel. Era bastante fotografia, corrida, bastante gente. E temos terminando aqui as corridas de Karte em São Gabriel. Corrida de Karte em São Gabriel. Vou mostrar um pouco, o Borim vai mostrar um pouco das fotos antigas, de que acontecia em São Gabriel. Tinha corridas de Karte, Karte de verdade, competições. Eram equipes de várias cidades, até fora da Argentina, viriam participar aqui do Uruguai, que é perto aqui, vinham participar das corridas de Karte em São Gabriel. Na Praça Fernando Apte, existia aqui em São Gabriel, corrida de Kartezinho. Era uma competição de Karte, pode ver aqui, na Praça Fernando Apte. E no capacete do piloto ali, estava Solaris 5 Dance Disco Tech, como diz o cara. Era patrocinada por a Borim Produções. Borim Produções e também o Borim tinha uma Solaris, pode ver aqui, Solaris, Solaris. Era patrocinada as corridas. Aqui aparece o Borim com a equipe, o que tinha? O Borim era barbudo ainda, mais novo, né? Aqui a locadora do Borim. Aqui participava a equipe, a equipe na Praça Fernando Apte. Aqui vocês podem ver um Karte, também com a Borim Produções. Aqui mais uma equipe, vocês podem ver tudo adesivo da Borim Produções. da Solaris Som, patrocinava este evento de Karte. Olha aí, viu? As corridas na Praça Fernando Apte, em São Gabriel. Olha pra vocês verem aqui, ó. Tudo na... Olha a alta velocidade do Kartezinho aqui, ó. Aqui a equipe que está perto da igreja Matriz, aqui em São Gabriel. Vocês podem ver o Kartezinho patrocinado pra Borim Produções e também Solaris, sim, que dance discoteca, que era uma danceteria do Borim na balada nesse fim de semana. Era show na cidade de São Gabriel. Aqui mais uns pilotos fazendo a... Ali, pode ver nos capacetes da Solaris, patrocinada também. Aqui na... Vocês podem ver ali na época, na Praça Fernando Apte, lá tem o Mercado King, na época, muito antiga essa fotografia. Mercado King, aonde hoje é o Nacional e as lojas Pernambucana, do lado, ali em São Gabriel. Aqui vocês podem ver mais outro piloto. Um piloto que ganhou a Corrida de Karte, patrocinada pela Borim Produções e pela Solaris, sim, que dance discoteca, que na época fazia as baladas. No dia... Um dia antes da Corrida de Karte na Praça Fernando Apte, foi realizada uma grande festa em homenagem aos pilotos de Karte de várias cidades e também de outros países que participaram da balada com a Solaris, sim, que dance discoteca em São Gabriel. Abraço, galera! Abraço, galera!